O Cruzeiro foi derrotado para o Fluminense por 1x0 em jogo disputado nessa quinta aqui no Maracanã. O gol foi marcado pelo colombiano John Arias no segundo tempo da partida. O Cruzeiro que criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve bola na trave do Caio Jorge, teve também outras chances durante a partida e o técnico Fernando Diniz falou que o time tem que ter cuidado na defesa, porque se cria oportunidades, precisa então ter essa maturidade defensiva para não tomar os gols. Ele também admitiu que o Cruzeiro criou muitas chances, que a derrota não corresponde àquilo que aconteceu na partida, mas o caminho é de muita confiança. Também está agora querendo que aproveite a data FIFA, que o Cruzeiro vai ter pelo menos duas semanas mais ou menos de trabalho. Os jogadores foram liberados para esta sexta-feira, sábado, domingo. Os jogadores voltam aos trabalhos na segunda-feira à tarde na Toca da Raposa, pensando no compromisso do dia 18 contra o Bahia. Esse jogo que vai ser disputado no Mineirão às 9h30 da noite. E uma coisa também que o Diniz falou, que o resultado determina muitas coisas, mas não dá para analisar só na ótica do resultado. Até agora, uma derrota, dois empates nesse comando do Cruzeiro em três jogos. O técnico Fernando Diniz, Cruzeiro, continua estacionado na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. O time, então, voltando aos trabalhos na segunda-feira, pensando agora no Bahia, apenas no dia 18. São as informações com o repórter Emerson Pancieri, aqui no Maracanã.